Eu vou conversar com a diretora técnica do Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado, o DEMOT, que é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Adriana dos Santos. Ela vem falar sobre uma campanha, uma campanha inédita de autodeclaração racial nas escolas da Rede Estadual de São Paulo. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas, todos. Estou me sentindo muito bem-vinda. Vamos conversar sobre essa autodeclaração racial nas escolas do Estado de São Paulo, da Rede. O que é essa autodeclaração? Sim, é um indicador necessário, populacional, relacionado à escola, onde nós precisamos identificar os nossos estudantes. Quem são essas crianças? Quem são esses estudantes na rede? E, partindo dessa autodeclaração, nós conseguimos qualificar dados, mobilizar ações de políticas públicas, fazer ajustes em relação aos dados federais, como o censo. Então, a autodeclaração, ela não é somente uma ação isolada de identificação, mas ela mobiliza outras ações, como instituição. E quais são as outras ações envolvidas, Adriana? O pertencimento, protagonismo, ação de identitária, no caso, ação identitária, reconhecimento cultural, ancestralidade. E tem várias vertentes, principalmente pedagógicas, onde o estudante começa a trazer essa árvore genealógica e toda essa questão familiar, estrutural também, e o meio em que ele vive. E como que vai acontecer essa autodeclaração racial nas escolas da rede estadual? Sim, ela já está acontecendo. É algo que o estudante maior de 16 anos, ele pode se direcionar à secretaria da escola e pedir para fazer a autodeclaração. Isso automaticamente é inserido no sistema nosso, Secretaria Escolar Digital, e esse dado fica ali para consulta pública e também de interesse de professores, gestores, nós dos órgãos centrais, MEC e outras instâncias também que pedirem permissão e autorização. Estudantes menores de 15 anos precisam de autorização dos seus responsáveis para poder fazer a autodeclaração. Então, o aluno que esteja nos ouvindo agora, de qualquer cidade do estado de São Paulo, matriculado em escola estadual, ou pai de aluno responsável por qualquer aluno da rede estadual, ele pode procurar a secretaria da escola, onde essa criança, esse adolescente está matriculado, e informar, eu quero fazer a autodeclaração racial do meu filho, ou o aluno faz a sua própria autodeclaração, só procurar a secretaria. Isso mesmo, é importante ter essa relação com a secretaria e conversar, eu acho que o responsável, ele também mobiliza uma ação social quando ele traz essa reflexão para dentro de casa, faz toda a família e a comunidade refletirem sobre esses lugares e quem somos, né? E aí começamos a contar as verdadeiras histórias. Você já tem um índice de quanto já foi feito até agora, se os alunos estão respondendo a esse chamamento de vocês? Temos alguns indicadores muito favoráveis, assim, de 70% de algumas escolas que já temos estudantes se autodeclarando, mas a efetivação desses dados nós vamos conseguir agora no período de matrícula. Então, nesse período de início de ano, a gente consegue resgatar novamente esses indicadores e retomar essa conversa, que aí eu vou falar novamente de como foi esse processo desses meses, né, do processo de autodeclaração. Ele vem acontecendo desde junho, na verdade, né, um período de rematrícula ali, nós já tivemos alguns indicadores, orientações técnicas para que interlocutores, diretorias de ensino mobilizassem essas ações nas escolas para que conseguíssemos, desculpa, qualificar os dados. E tivemos, assim, um retorno maravilhoso quando estudantes do Grêmio e estudantes líderes começaram uma campanha nas escolas. E aí isso se fortaleceu de uma forma que nós institucionalizamos a campanha. Então, foi um movimento da escola para nós. Nós orientamos como algo importante e os estudantes abraçaram a causa. Eu achei maravilhoso. Para quem ainda não conhece, essa educação para as relações étnico-raciais, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é educação para relações étnico-raciais? É uma relação direta de reconhecimento à cultura, valorização aos espaços, equidade. No caso, nós trabalhamos nessa perspectiva de um espaço equitário como educação, inclusão e diversidade. Então, educar para as relações étnico-raciais faz parte de mudança de cultura, quebra de paradigmas e reconstruir. Reconstruir espaços, reconstruir saberes, reconstruir narrativas a partir de uma história e de uma cultura bem pautada, vamos dizer. Adriana, eu acho que ainda fica muito vago a gente falar em reconstrução de história, de saberes. Vamos exemplificar o que é uma reconstrução de história, de saberes, o que está envolvido nessa reconstrução de narrativas. Sim, nós temos aí uma reparação histórica em relação aos nossos povos, tanto indígenas como negros. Nós temos uma lei federal, que é a 10.639, onde nós precisamos fomentar discussões referentes à cultura afro-brasileira no espaço escola, por meio do currículo, por meio de projetos, por meio de ações que envolvam protagonismo, gestão, professores, comunidade, todos os envolvidos dentro do âmbito escolar. O que que mobiliza esse movimento de reconstruir? É a partir do momento que o estudante começa a ação de pesquisador e a entender o que significa essa reparação histórica, por meio de materiais, por meio de leituras, incentivos como bibliotecas, salas de leitura. Nós disponibilizamos o acervo literário antirracista. Nós temos outras pautas também que a gente vem abordando com as diretorias de ensino, como a formação de professores dentro das áreas do currículo e dentro de todo o material que é proporcionado dentro do espaço escola. E toda a discussão tem que ser pautada. Então, reconstruir é a partir de pesquisa, é de entender a origem, entender os fatores e por que precisamos de reparações. E por que precisamos de reparações, Adriana? É uma questão histórica, onde os povos originários tivemos perdas de oportunidade, de espaços de igualdade. Então, pessoas pretas, negros, pardos, indígenas, migrantes, em alguns espaços, não são reconhecidos ainda. Então, nós precisamos mobilizar ações que nos identifiquemos e nos colocamos nesses espaços. Então, nós, estudantes, professores, gestores, precisamos falar de reparação, precisamos de espaços e oportunidades com equidade, não somente considerado como igualdade. Em relação à educação antirracista e, principalmente, a cumprimento de leis, como está no Estado de São Paulo em relação às escolas estaduais? Nós tivemos aí a divulgação de índices que a educação antirracista, ela não está, vamos dizer assim, no Brasil inteiro e todas as escolas. Ela não é trabalhada em todo o ano letivo, né? Muitas escolas focam apenas no mês de novembro. E como, no Estado de São Paulo, está essa questão da educação antirracista? Sim, temos muito ainda a fazer. Eu acredito que estamos num momento muito especial e importante dentro de todas as esferas, uma pauta discutível, importante. E, assim, o que eu tenho para te dizer? O que fica em evidência no espaço escola realmente é o mês de novembro, onde existe culminância, existe uma fomentação maior, existe um acolhimento maior à pauta. Mas é importante dizer que, durante todo o ano letivo, materiais, projetos, eles são orientações técnicas, formação de professores, são fomentadas para que se faça a articulação com a temática embasada na lei. Tanto a 10.639, como a 11.000, que trata da questão da pauta indígena. Então, a educação escolar indígena, um espaço de conquista dos povos originários também. Então, não é algo isolado, é algo que não fica em evidência. Eu penso que esse movimento, ele é muito tímido ainda. Ele não explicita como nós estamos conversando aqui dentro do mês de novembro. Nós não conversamos em outros meses. E não significa que não estamos trabalhando na temática. Então, eu penso que existe aí um conflito e uma confusão do que se apresenta como projetos e explicita-se em lugares do que a discussão dentro do espaço sala de aula. Tá certo, então. Eu conversei com Adriana dos Santos sobre esse projeto do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Educação, que é a campanha inédita de autodeclaração racial nas escolas da rede. Os estudantes matriculados em escolas estaduais devem procurar as secretarias das escolas, daí da sua unidade escolar, procurar o profissional e fazer a sua autodeclaração. É rapidinho isso, esse processo? Sim, é bem rápido. E a escola já está preparada para acolher. Então, nós estamos juntos. Eu acho importante esse movimento e vamos continuar. Para 2024, muitas ações. Até que dia ele deve responder? Ele tem o ano inteiro. O sistema é aberto, ele tem o ano inteiro para fazer. No ato de matrícula, no ato de rematrícula, movimentos onde a família tem um horário agendado com a escola para ir fazer, isso não é impeditivo. Tá certo, então. Adriana, muito obrigada pela sua entrevista, seus esclarecimentos sobre essa campanha de autodeclaração e também sobre educação antirracista. Muito obrigada, excelente trabalho para você. Muito obrigada e um ótimo dia a todos.